Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Minecraft Survivor Exatamente galera, na verdade todas as séries que tem aqui no canal de Minecraft são no Survivor Porém, essa daqui, exatamente, essa foi a primeira série de Minecraft que eu fiz na minha vida Então assim, eu ainda tô aprendendo com o tempo junto com vocês Tem uma outra série rolando de Minecraft que é a série do Cabeça de Sirene É outra série de Minecraft que tá rolando aí no canal Podem ficar tranquilos que durante a semana vai sair um episódio dessa série aqui E um episódio da série de Cabeça de Sirene, tá bom? Então hoje vai ser da série de Minecraft no Survivor, tá? Inclusive eu queria que vocês deixassem aí nos comentários algumas coisas pra gente poder fazer aqui dentro Porque como é a primeira vez que eu faço isso no Minecraft e tudo mais Eu não tenho muita ideia do que fazer, entendeu? Eu tô fazendo mais do que vai sendo necessário pra mim Porque eu quero zerar o Minecraft E isso eu sei que é bem difícil Então assim, eu não sei nem o que eu preciso fazer pra vocês terem uma ideia Mas tudo bem, vocês vão me ajudar nisso aí, tá? Então ó, vamos entrar aqui no jogo? Já tão aqui no final da noite, tá amanhecendo já Temos aqui o nosso cavalinho Eu basicamente não gostei do nome que eu tinha dado pra ele, tá galera? Não gostei do nome que eu tinha dado pra ele Então vou dar um outro nome pra ele Isso aí eu vou deixar pra vocês, tá? Eu vou ver se eu posto lá no meu Instagram uma caixinha de perguntas Pra vocês lançarem nomes que a gente pode dar pro nosso cavalo E aí, o nome que eu mais gostar Eu vou postar lá no meu Instagram Vou postar a pessoa que me deu a ideia do nome E no próximo episódio dessa série Eu vou falar o nome da pessoa aqui E a gente vai literalmente dar nome ao nosso cavalo Tá bom? Então deixa aí nos comentários o nome que vocês querem que eu dê pro meu cavalinho Maravilhoso Olha que lindinho Ai meu Deus do céu Enfim Bom que amanheceu Eu não vou precisar nem dormir O que eu tô pensando em fazer hoje, galera? Eu tô pensando em fazer uma fazenda Como assim fazer uma fazenda? Eu quero fazer um lugar pra eu guardar as minhas vaquinhas Que inclusive estão aqui, ó Tá uma bagunça aqui dentro Elas não conseguem fazer nada Não conseguem nem se mexer Quero fazer um espacinho pra colocar elas Quero fazer um espacinho pra colocar o nosso cavalinho E quero depois dar uma decorada nessa farm aqui Pra ela não ficar visível desse jeito, entendeu? Inclusive eu já até colhi Tem que plantar de novo, tá? Tem que plantar de novo, ok? É assim que tem que ser Colheu? Planta de novo Porque senão daqui a pouco não tem mais comida Como é que eu vou colher toda hora se eu não tiver comida mais? Então vamos plantar aqui de novo, tá? Nunca faltar comida na nossa farm Pronto Nossa, sobrou só dois na minha mão Tudo bem, não tem problema Tem vários desses aqui que vão se coisar sozinhos Olha aqui, galera Eu esqueci que aqui também eu deixei uma plantaçãozinha que era antiga Então vou colher, né? Colher o que nasceu dela aqui Porque aproveita pra pegar todos esses trigos que estão aqui Porque inclusive eu vou precisar deles pra fazer a nossa decoração Da casinha onde vai ficar nosso cavalo e tudo mais Pra isso, o que a gente vai precisar? De muita madeira Então vou ter que quebrar essas árvores aqui pra gente pegar as madeiras Porque eu quero fazer uma vibe mais... Sabe aquelas fazendas americanas que tem aquelas casinhas bonitas e tudo mais? Eu queria fazer uma coisa parecida com aquela Mas eu acho que vai ser muito difícil E precisaria daquela outro tipo de madeira, né? Uma madeira mais avermelhada Então vou fazer uma fazendinha mais simples hoje Entendeu? Tranquila E aí depois eu penso nas decorações das nossas farms Fechou? Nossas farms não Das nossas casinhas, né? Pros nossos animais Então bora acabar de pegar essas árvores aqui Beleza, galera Eu não vou pegar aquelas outras duas não Porque elas são muito difíceis de pegar as coisas lá de cima Deixa eu ver aqui se a gente pegou bastante madeira Pegamos Pegamos um número até bom de madeira Vamos até botar aqui, ó Pra gente já poder utilizar essa madeira toda Eu não sei porque eu tô com essa redstone toda na mochila Deve ser por causa daquela farm que eu fiz ali, galera E aí eu fiquei com a redstone toda na mochila aí Então deixa eu jogar ela pra cá Olha, eu já tenho até cerca aqui, hein? E cerca vai ser extremamente importante Inclusive eu precisava fazer a mais cerca Deixa eu ver se eu faço aqui mais cerca Porque eu vou precisar... Como é que faz cerca, hein? Eu esqueci como é que faz cerca Ah, tá Lembrei Lembrei, lembrei, lembrei Sem problemas Na verdade eu não lembrei, né? O jogo me mostrou Então eu colei Mas tudo bem Vamos lá Pronto Fiz mais cerca Eu acho que esse tanto de cerca já dá Entendeu? Porque eu não vou usar a cerca Pra fazer a construção a cerca É só pra cercar mesmo o lugar Vamos lá Eu quero deixar três de espaço Pra gente poder fazer tipo um corredorzinho Isso Três de espaço de caminhada Mais um de cada lado Pra fazer tipo um jardinzinho E aí eu posso fazer aqui já A nossa casinha pros bichos Então Vamos começar fazendo uma casinha aqui Para o nosso cavalo, né? Nosso cavalo merece uma casinha feliz Merece um espaço próprio Então ele vai ter o espaço próprio dele Esse espaço Tá bom pro cavalo, não tá? Eu acho que não precisa de mais do que isso Vamos lá Vamos fazer assim, ó Eu quero fazer uma construção bem legal, galera Bem legal Assim, vai ser bem simples Mas ela vai ser muito divertida Vocês vão ver do que eu tô falando Vamos fechar aqui E é o seguinte, galera A nossa série de cabeça de sirene Vai sair ainda, tá? Podem ficar tranquilos Eu postei o episódio já Ontem Hoje eu já tô postando um episódio Desse aqui de Minecraft Porque vocês pediram muito, tá? Vocês estão querendo muito Minecraft Muito Minecraft Então tô trazendo bastante Minecraft pra vocês Igual vocês estão me pedindo Mas podem ficar tranquilos também Que no canal tem todo tipo de vídeo, tá? Eu não tenho só Minecraft, não Vou postar vídeo demais Muitos estilos de vídeo diferentes Então podem ficar tranquilos Tem muito vídeo legal saindo no canal Tem muita trollagem Muita coisa que eu quero fazer com a Natália ainda Inclusive, ela tá dormindo Eu não posso falar muito alto Porque senão ela vai saber Vai descobrir o que eu quero fazer com ela Mas tem muita coisa que eu quero fazer com ela Bem legal, tá? De trollagem mesmo Exatamente Podem ficar tranquilos É, galera Minha madeira acabou Exatamente Minha madeira acabou inteira Inclusive, eu não sei por que eu coloquei essa madeira aqui Tudo bem Minha madeira simplesmente finalizou E eu preciso ainda tampar isso aqui no teto e tudo mais Então, é árvores Árvores grandes, eu vou ter que acabar com vocês Sim, vou ter que acabar com vocês Eu não sei nem como que eu vou pegar os troncos que ficarem lá em cima, né? Mas tudo bem Eu vou ter que pegar do jeito que eu conseguir E depois eu acabo de finalizar elas Eu odeio quebrar tronco de árvore E deixar alguns troncos lá em cima Porque as folhas não caem As folhas simplesmente vão ficar eternamente flutuantes E eu não gosto disso Eu acho, sei lá Eu tenho um pouco de agonia, sabe? Das folhas aqui, assim, sem cair Olha só, igual essas aqui, ó Mas essas aqui eu acho que tá caindo Agora, essas aqui não vão cair Porque tem esses troncos aqui, tá vendo? E eu tenho agonia disso Não gosto Mas tudo bem O foco aqui agora é só pegar madeira Depois eu cuido da parte estética Eu posso cuidar dessa parte em off também, né? Porque aí eu não encho de vocês aqui Mas, galera, sério Me deixem aí nos comentários Algumas ideias e dicas Do que eu posso fazer aqui na nossa série, tá? Porque eu não sou um jogador profissional Então eu preciso da ajuda de vocês Senão eu não consigo fazer nada, tá? Não consigo fazer nada Vamos fechar aqui nosso teto Porque ele não pode pegar chuva Será que se o cavalo pegar chuva Acontece alguma coisa com ele? Eu nunca fiz esse teste Porque eu nunca tive um celeiro de cavalo na minha vida É a primeira vez, inclusive Que eu tô fazendo uma casinha pro cavalo Uma casinha pras vaquinhas Primeira vez, hein? Nunca fiz isso na minha vida Então, assim, é um episódio especial Vamos tirar aqui essas tochas do chão E vamos ver se a gente coloca essas tochas Bem aqui, ó Coloca uma aqui Outra aqui Outra aqui, outra aqui Outra aqui, outra aqui Beleza, galera Só pra iluminar o local mesmo, entendeu? E aí aqui a gente continua com a cerca, ó Pra fechar assim, ó E eu queria fazer uma coisa mais assim Pra ficar mais cara de, sei lá De celeiro mesmo, sabe? Um celeirozinho pequeno Isso aqui é só pro cavalo, tá, galera? Podem ficar tranquilos Eita! Eu coloquei uma cerca no meio da minha passagem E aí ela ficou... Ela destruiu minha passagem Não, sai daqui Sai daqui e deixa... Eita! É, galera, eu vou ter que deixar essa aqui virar grama Eu vou ter que fazer isso aqui Vou esperar essa grama fazer isso aqui virar grama também E essa grama fazer isso aqui virar grama Então agora eu vou ter que fazer isso Deixa eu fazer o seguinte também, galera É... Eu preciso fazer portão, entendeu? Eu preciso fazer portão E pra fazer portão Eu vou precisar fazer alguns gravetos Deixa eu pegar aqui gravetos Beleza! Eu acho que portão é assim, não é? É assim mesmo Beleza! Então vamos fazer mais de um Vamos fazer uns três Pro portão lá do nosso celeiro ser bem grande Tá, galera? Bem grande Pro cavalo poder entrar sem dificuldade Eita, tá ficando a noite Deixa eu ver se eu consigo dormir Pera! Tá ficando a noite ou não tá? Eita, galera Eu acho que não tá ficando a noite não, hein? Será que isso é uma tempestade que tá chegando? Meu Deus do céu E tempestade eu tenho medo Será que tem tempestade que faz alguma coisa com a gente? Gente, deixa aí nos comentários Me ajuda aí A tempestade faz alguma coisa com a gente? Eu não faço a menor ideia Ó, eu vou deixar só duas mesmo Pra ficar simétrico Eu ia colocar três Mas não vai ficar simétrico Então vai ficar só duas mesmo Vamos colocar aqui, ó Beleza! Agora é só trazer o nosso cavalinho Vem cá, cavalinho Que não tem nome ainda Porque a galera ainda não foi no meu Instagram Porque o episódio ainda não saiu Vem cá, vamos lá Tá vendo? Porque tem que ter dois portões Nossa, ele é bem rápido, né, galera? Olha Será que tem cavalo mais rápido que esse? E olha aqui Tem um espaço bom pra ele poder correr Pra ele poder brincar Enfim Vamos deixar ele aqui dentro Quietinho Você fica aqui, tá? Fica aí que daqui a pouco eu volto aí Pra buscar você Pra gente poder dar um passeio Antes Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar todo o nosso trigo Que a gente tem aqui embaixo Todo esse trigo que a gente tem aqui E eu vou usar eles Pra fazer pelo menos um pouquinho De decoração lá pra nós cavar Entendeu? Pelo menos um pouquinho Vou fazer aqui Alguns fenos desse Não sei como é que chama Esse aqui como é que chama? Fardo de feno Ó, é isso mesmo Feno E aí com esse aqui A gente pode decorar ali dentro Entendeu? Vamos decorar aqui, ó A gente vem aqui Ele não consegue passar em um bloco só de distância, né? Aí a gente simplesmente coloca assim, ó Tá vendo? Beleza Agora sim Agora tá decorado Parece que a gente armazenou a comida dele toda aqui Tá vendo? Fica de boa aí agora, tá? Pode ficar tranquilo Daqui a pouco a gente pega pra dar um passeio Depois eu vou arrumar também, galera Uma companhia pra ele, né? Porque senão ele vai ficar quieto sozinho aqui, ó Comendo no chão Tem comida ali, meu filho O que você tá comendo no chão? Come lá, ó Lá, ó Para de comer no chão, tá sujo Come lá Enfim, eu não mando em você Você faz o que você quiser Você é livre Mais ou menos livre, né? Porque você tá na minha fazendinha Mas tudo bem É livre do mesmo jeito Beleza, galera Vamos fazer o seguinte Agora, nossa meta É levar toda essa vaquinha Pra um lugarzinho Que eu vou fazer ali também Inicialmente Eu vou fazer esse lugarzinho Só de cerca Tá, galera? Vou até reaproveitar aqui, ó Pra fazer o lugarzinho Só de cerca Porque eu ainda tenho que coletar madeira Pra gente fazer o resto Tá bom? Então, por enquanto Vai ser só de cerca mesmo Desse jeito Bom que a gente já tem um portãozinho aqui E a gente pode colocar esse portãozinho Exatamente aqui, ó Beleza? Fechou Ai, meu Deus Que isso? De onde você veio? Caraca Olha ali O esqueleto em cima da nossa lojinha Caraca, galera Eles devem estar nascendo em cima ali, ó No teto Por isso que o zumbi veio pra cima de mim Caraca, galera Deixa eu dormir aqui Eu acho que quando eu dormir Já vai dar uma facilitada Porque esse esqueleto, inclusive Vai começar a pegar fogo Ó, ó Ele tá bem ali, ó Olha lá Ele começa a pegar fogo agora, ó Ó, ó Eu dormi Agora você tá aí Pega 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 Queira XP Que você vai me dar Pronto Beleza, galera Seguinte O que a gente tem que fazer agora? Eu tenho que atrair essas vacas aqui pra dentro O que eu vou fazer? Vou fazer um portão maior Porque eu acho que um portão só Elas não vão conseguir entrar Se eu não me engano Vamos tentar fazer um portão maior Só pra ver se elas conseguem passar Vem aqui Junta madeira assim Faço duas madeiras aqui Ai, meu Deus Eu preciso de graveto, tá Peguei graveto Jogo duas aqui Não é assim? Eu acho que é assim Eita Não é assim Breno, é assim É pra fazer portão Meu Deus do céu Eu sempre esqueço, galera Perdão Perdoa Me perdoa Não precisa me xingar Caraca, eu tinha graveto, velho Eu tinha graveto Tava usando outros gravetos Tá vendo, galera? Por isso que os materiais não duram comigo, cara Eu não consigo usar eles direito Meu Deus Tá, vamos fazer aqui Vamos colocar o outro portão aqui Do lado Beleza E pá Pronto Vou deixar eles abertos Pra gente poder entrar com as nossas vaquinhas Tirar essas tochas daqui Vou dar uma iluminada por aqui, ó Aqui por fora Que eu acho que vai ficar melhor, entendeu? Posso dar uma iluminada aqui também, ó Nas esquinas dessa seca aqui Pronto Agora chegou a hora da gente atrair nossas vacas Pra isso eu vou precisar de um trigozinho só Eu já acho que vai ser o suficiente Pra elas, todas elas, virem pra nossa direção Vamos quebrar isso aqui, ó E agora venham, vacas Venham Venham, ó Todas Vem cá Isso Meu rebanho Vem de boa Calma Porque senão elas do fundo vão parar de me seguir Se elas caem muito distantes Deixa eu ver se elas passam em um só Ah, elas passam, galera Mas dois é melhor, ó Elas passam mais facilmente Vem a última lá Meu Deus, você caiu na água, filha Vem pra cá, pelo amor de Deus Isso Caraca, imagina a gente nomear todas essas vacas Eu acho que é impossível Eu não tenho criatividade suficiente Pra colocar nome em tanta vaca Então Vocês vão ser só as vacas E outra Essas vacas também Elas não vão ficar aqui por muito tempo, né? Direto eu vou precisar de De couro De carne Então é com vocês, galera Eu sinto muito Eu sinto muito Mas vocês vão servir pra esse propósito Tá bom? Vem cá Deixa eu reproduzir vocês aqui Beleza Se bem que isso é muito contra o que eu acredito Sabe? Eu não gosto disso em fazenda de verdade, sabe? Tem que prender vaca pra reproduzir ela Pra usar ela pra indústria alimentícia Mas aqui no Minecraft vai ser necessário Tá, galera? Aqui no Minecraft é necessário Então eu vou ter que fazer isso Tá Coloquei todas as vacas lá Agora O que eu tô pensando em fazer? Tô pensando em criar um tipo de separador nessas vacas, tá, galera? Um tipo de separador Uma coisa que eu possa separar elas das filhotes, entendeu? Essas aqui vão ser sempre as que eu vou reproduzir E aí sempre que eu vou reproduzir Os filhotes vão cair num lugar aqui separado Pra eles virarem carne sozinhos Eles vão crescer e já vão virar carne cozida Isso é o tipo de farm que eu vi Se eu não me engano foi no canal do Vinícius 13 Se eu não me engano Então depois, se vocês quiserem Eu posso fazer uma farm A farm do Vinícius 13 Uma farm de carne Igual a do Vinícius 13 Deixa aí nos comentários Se vocês querem que eu faça uma farm desse jeito, tá bom? Aqui no Minecraft É, galera, pois é Fiz nossa fazendinha Depois eu quero fazer essa farm aqui do lado Não sei se eu faço no próximo episódio Deixa aí nos comentários o que vocês acham Eu preciso de um nome pro nosso cavalinho também Ele tá sem nome nenhum Eu preciso que vocês deixem lá na caixinha de perguntas Que eu vou colocar no meu Instagram, entendeu? Na hora que vocês saírem desse vídeo Já corre lá no meu Instagram Que vai ter a caixinha de perguntas lá Pra vocês comentarem o nome dele, tá bom? E quem comentar o nome E eu escolher o nome da pessoa Eu vou agradecer a pessoa Aqui no próximo episódio E lá no meu Instagram Tá bom? Então o nome que eu escolher Eu vou postar lá no meu Instagram Pra vocês E divulgar a pessoa Que me mandou esse nome, tá? Então vamos só deixar essa carninha que eu tenho aqui Aqui na nossa fornalha automática Nossa, já sumiu Olha aí Já caiu tudo aqui Beleza Temos algumas pedras aqui Podemos fazer umas outras construções aqui dentro Inclusive eu quero mudar tudo isso aqui Colocar essa pedra aqui Porque eu acho mais bonito, tá vendo? Porque tá feio pra caramba Olha isso aqui Meu Deus do céu E me digam também, galera Quando vocês querem que eu vou pro Nether, tá? Porque eu pretendo ir pro Nether ainda Pra pegar algumas coisas Que a gente precisa ir pra aqui Pro mundo real Só que eu não sei se eu gravo isso pra vocês Vocês querem que eu gravo? Eu ir pro Nether? E buscar umas coisas? Comenta aí se vocês querem que eu gravo também E ó Agora chegou o comentário surpresa Quem assistiu esse vídeo até aqui Vai comentar aí embaixo Fazenda do Brenin Exatamente Comenta Fazenda do Brenin Quem assistiu esse vídeo até aqui Que eu vou dar coração em todos os comentários Fechou? Então galera O vídeo basicamente foi esse Vai ficando por aqui Muito obrigado se você gostou desse vídeo Se você quer um próximo episódio desse vídeo Deixa bastante like aí embaixo Que é assim que eu vejo Que vocês estão gostando dessa série aqui no canal Não esquece de se inscrever no canal Se inscreve aí embaixo É muito importante Vocês estão esquecendo de se inscrever no canal Então se você não for inscrito Se inscreve, galera Se inscreve Tem muito vídeo legal aqui pra vocês Pode se inscrever Entra aí Faz uma maratona Brenin Vocês vão gostar bastante Fechou? E ó Não esquece de comentar Fazenda do Brenin Fechou? Tô dando coração em todos os comentários Que forem assim É nóis galera Muito obrigado Um beijo E tchau 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 Tchau